Olá, galera! Tudo bem? Estamos de volta aí mais uma vez para falar de Totem Digital. Hoje eu venho com uma novidade que vai explodir. Explodir. Olha a bagunça do escritório. Já tivemos uma festa aqui porque... Olha o nosso Totem de Pedido, o sistema instalado. Olha aqui, ó. Nós criamos aqui esse Totem de Pedido. Olha lá, ó. Totem de Pedido tem o nome do cliente. Você entra, ó. Ele te dá um código, uma senha lá, ó. Tudo isso para você, ó. E aqui você pode fazer o seu pedido aí, ó. Pode fazer o seu pedido aí, ó. Olha o nosso Totem de Pedido aí, ó. 1,75 de altura. Eu queria mostrar para vocês aqui a parte de trás, onde está o sistema aqui, ó. E lembrando que no sistema aqui, ó, que o sistema aqui, ó, ó, a gente pagou a bagatela de R$75,00 no box Android para fazer o sistema. E aí eu vou vir com uma novidade para vocês aí. Mas olha, o que eu não quero é que o pessoal fica... Ah, Paulo, o que é isso? Como é isso? Não. Então, nós pagamos R$75,00 no box Android para fazer o sistema. Olha aí, ó. Olha esse sistema aqui, ó. Ligou, desligou, a televisão já está aqui dentro, o nosso Totem. Lembrando que esse Totem aqui está à venda, tá? Se você quiser adquirir ele, é só entrar em contato. Vai até a nossa loja www.fapucademenus.com.br. Clica lá no ícone do WhatsApp, só que vai sem a TV e sem o sistema, tá? Você vai levar sem a TV e sem... A gente montou aqui só para ver, ó. Olha a qualidade do bichinho aqui, ó. Olha a qualidade. E aí... Aí, ó. Está vendo aí, ó? Ó, ó. Eu vou até escurecer um pouquinho aqui, ó. Vamos escurecer um pouquinho para você entender como é que está aqui, ó. Olha só. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o sistema aí, ó. Ó. Aí, ó. Aqui o pessoal vai poder pedir, fazer os pedidos, tudo certinho, tá? Aí, ó. Olha o sistema aí, ó. Vamos lá? Porque aí gira, tal. O Totem a gente vai usar aquele sistema de câmera que a gente já tem. E está aí mais uma super novidade. Deixa eu, ó. Ajustar aqui agora. Volta ao normal. Olha lá, ó. Olha lá. Aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Tem o número da pessoa, ó. Quando ela acabar de fazer o pedido, tem o número dela, que ela vai ser chamada pelo número. Aqui ele escolhe, ó. Olha os produtos aqui, gente, ó. Escolhe todos os produtos. E aqui é a apresentação. Toda vez que ele parar, que não tiver ninguém, ele vai ficar fazendo. Olha a apresentação que ele vai ficar fazendo. Gente, é mais uma super novidade aí da nossa fábrica de menus. Lembrando que o sistema, nós pagamos R$75,00 no box Android. Está funcionando. E aí a gente faz uma série de modificações no box, trabalha ele. Você sabe o que é R$75,00 no box Android? É o que nós estamos pagando. Só que a gente paga barato, mas também tem uns truquezinhos que a gente faz para ele poder aguentar, tá? Horas e horas ligado. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Sisteminha aqui tudo. Deixa eu até virar ele aqui para vocês verem, ó. Ó, como é que é, ó. Está virando, ó. Ó, não tem problema nenhum. Ele, olha lá. Olha aqui atrás, ó. Vou mostrar aqui atrás para vocês, aí, ó. Ó. Olha o sistema. O sistema vai ficar aqui dentro, ó. Ó. Aqui, ó. Já estou pondo aqui dentro, ó. Olha o sistema aí, ó. Pagamos R$75,00 no sistema. A portinha está lá, ó. A gente tira a portinha, põe a portinha. Então, a partir de agora, você não... Olha lá. Ó, o sistema está lá dentro, ó. Funcionando, ó. Ó, a gente não precisa mais se preocupar. Está aí, ó. Ó, olha o sistema aí funcionando, aí, ó. Gente, que coisa linda. Olha que coisa linda. Você entendeu agora? A partir de agora, a gente não precisa mais se preocupar. Olha lá. Vou vir mais para cá para você só ter uma ideia aqui, ó. De como é que está aqui, ó. Deixa eu pôr para cá. Mostra. Olha aqui. Pronto. Achei uma posição legal. Olha lá, ó. Pronto. Está aí, ó. Está aí o nosso sistema, o player tudo funcionando. E pagamos R$75,00 no player aí para vocês, aí. Está certo? R$75,00. Agora, aí, ó. Ó, aqui, ó. Tem um número aqui, ó. É o número da pessoa que vai ver lá na tela. Aqui ele escolhe, ó. Aqui é a coxinha, no caso. A quantidade. Com o quê? Qual é o sabor que você quer. Quando não tem ninguém, o que ele faz, ó? Ele vai ficar procurando aí. Galera, vai dando leite aí. Vai participando do melhor clube de medidor do Brasil. Só fiz isso só para mostrar para você aí, tá? E se você estiver interessado neste totem, vai sem a TV e sem o sistema. Vai só a caixa. É só entrar em contato com nós da Fábrica de Menu. O link é embaixo na descrição aí. Ó, galera. Vai participando do melhor clube de medidor do Brasil aí. Quer fazer um sistema de totem? É só acessar a nossa loja e fazer o download gratuito do nosso aplicativo aí. Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.